E é triste saber que o Brasil, o maior país católico do mundo, é responsável por 10% do aborto da humanidade inteira. É terrível saber que no Brasil acontece de 3 a 5 milhões de abortos por ano. É a vitória do demônio, porque é o jeito de ele meter a mão lá dentro. É o jeito de ele ofender a Deus. É como ele dizendo assim, olha meu Deus. Eu não, porque ele recusou Deus. Eu também consigo chegar aqui. É a ofensa das ofensas, porque repito, se Deus, depois que criou o ser humano, e chamou o ser humano a ser seu parceiro, deu ao ser humano o dom, a graça e a missão, por isso o texto diz vocação, um chamado especial. A vocação de ser no mundo, um sinal do amor de Deus, a vocação do ser humano é reproduzir Deus. Gente, isso é espetacular. Em Betânia nós temos, o ano que vem vai ser todo mês. Agora nós temos a cada dois meses, um retiro para casal, onde a gente aprofunda essa espiritualidade. A sexualidade do ponto de vista divino. É espetacular. Porque a Bíblia tem uma lógica também. Todas as vezes, Gênesis de 1 a 25. 1 a 25. Todas as vezes, que a Bíblia fala, que Deus criou seres vivos, plantas e animais, dez vezes, do versículo 1 ao 25, o autor repete, seres que se reproduzem segundo a sua espécie. Segundo a sua semelhança. Plantas que se reproduzem segundo a sua semelhança. Esse negócio que estão fazendo o clone, clonar, é o sistema de criação mais antiquado que existe. É você pegar o gado de uma planta e enfiar no chão. Isso é clonar. Todos os animais, animais que se reproduzem, que fazem seres segundo a sua semelhança. Então, planta, reproduz, planta. Cachorrinho, reproduz, igualzinho. Igualzinho. Eu criei lá uma raça de cachorrinho lá em casa. Todos os filhotes do chuvisco, tem a mãozinha igualzinho. Tamaninho, tudo igualzinho. Aquela belezinha do pai. E o espírito também, eles assimilam. Igualzinho. Então, animal, reproduz. E o ser humano? Quando falou que o ser humano vai reproduzir-se, não diz que vai reproduzir um ser, segundo a sua espécie. Mas que o ser humano, homem e mulher, quando se unir, vão reproduzir um ser, imagem e semelhança. Então, vocês pensem agora na seriedade disso. Segundo a Bíblia, o ser humano não se reproduz. O ser humano reproduz Deus.